Música Agora vamos ao gourmet? Vamos ao gourmet, vamos a essa receita maravilhosa. Comida japonesa, Zé, que eu adoro, muita gente em casa também gosta. E a gente vai ensinar uma receita especial hoje. Papel e caneta na mão, gourmet do Geração para você, é claro. Sushi tailandês na sua tela, anota aí. Música Bom, pelos ingredientes você já deve ter percebido que o gourmet do Geração Gazeta de hoje é comida japonesa. Quem aí gosta? Bom, eu adoro. Nós estamos na tenda Oishi com o Tiago Ferreira, Sushi Man, para aprender a fazer um sushi que é diferente dos outros. O sushi tailandês, que é um sushi especial, que é feito com um arroz direto da Tailândia e tem aí um diferencial no sabor, no tempero. Explica para a gente, Tiago. E o diferencial dele é que ele é um pouquinho azedinho e levemente apimentado. Também, enfim, o gosto do salmão, que a gente sente. Com certeza. Aparece assim, é uma delícia. Aliás, o próprio nori, aquele ingrediente que envolve o sushi, que geralmente é feito com algas marinhas, nesse sushi tailandês é feito com o nori especial, que é feito de arroz também importado. Isso, feito de arroz tailandês. Folha de arroz tailandês. Ok, então vamos ao preparo. Como é que a gente começa, Tiago? Primeiros ingredientes. Cebolinha, cebolinha de palha, cebola roxa, filé de salmão, sal, limão, sumo de limão, o arroz tailandês, a folha de arroz tailandesa e a água. A pimenta, o tabasco, né? Pimenta. Bom, então a gente começa aqui pelo salmão, não é, Tiago? Salmão. Você pega o salmão inteiro, fatia ele. Uma fatia aí nem tão fina, nem tão grossa, né? Igual o mesmo corte do sashimi. Certo. Agora você vira ele, bota na horizontal, o corte, e começa a cortar em cubos. Adiciona um pouquinho de sal, dosado. Adiciona um pouquinho de limão. Isso já para aquele cozimento especial que você já havia falado, né? Correto. Enquanto ele está refogando o limão, você pega a cebola roxa. Cebola roxa que é um pouco menos ácida que a outra e mais saborosa também, né? Isso, deliciosa, é um toque bom. E aí você também deixa em pedacinhos, né? É, deixa ela bem em pedaços. Bom, depois da cebola, a cebolinha, né, Tiago? A cebolinha. Mesmo processo, fininha. Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor, né? No final você vai acabar misturando tudo, né? É, eu vou adicionar a cebola roxa no molho. E a cebolinha junto. Vou mexer. A essa altura o salmão já está aí bem cozido no limão, né? Bem cozido no limão. Está aqui então o recheio do nosso sushi. O sushi. Por último, adiciona tabasco. É uma pimenta especial. É, uma pimenta especial. A gosto também, né, Tiago? Correto. Tem que ficar levemente picante. Aqui está pronto o recheio que vai por cima do sushi. Nós vamos fazer o sushi talhiandês. Iniciamos com a folha talhiandesa. Molhando a folha talhiandesa. O tempo suficiente só para molhar um pouquinho mesmo, não é, Tiago? Isso, para ela ficar molinha. Se ficar muito tempo na água... Para ser desmancha, né? Aham. Coloca sobre a esteira. Um pouquinho de arroz. Molha a mão para não grudar o arroz. Um pouquinho de arroz. É um arroz talhiandês, né? Um arroz japonês. Espalha a metade. Sempre na metade da folha, né? Só pelo meio da folha. Só pela metade. E aí, depois de espalhar, você vem com o recheio, não é? Eu vou colocar uma fatia de salmão, cebolinha inteira. No processo de enrolar. E está pronto o enrolado. E aí, uma faca de excelente corte, né? A faca tem que estar bem afiada, né, Tiago? Está bem afiada a faca. Está cortando. Aí a parte da montagem. E um dos maiores segredos da culinária é sempre a apresentação do prato, né? Correto. Vamos colocar o recheio por cima. Então, nesse caso, o recheio não vai por dentro, como eu, aliás, eu estava imaginando. Ele vai aí por cima do prato, né? Por cima do prato. Prontinho. Agora só a parte de decoração. A culinária estética do prato conta muito. Está bem apresentado. Pronto o nosso prato. O prato está concluído. Agora só saborear. E agora, para finalizar, eu preciso experimentar e eu conto com a sua companhia, Tiago. Correto. Correto. Vamos experimentar, Tiago. Bom, e agora a gente vai degustar um sushi tailandês, que é novidade, não só aqui na casa, mas na cidade, porque conta com ingredientes, especiarias, que a gente não encontra em outro lugar, né? Correto. O que é inédito, esse sushi, só vai encontrar na tenda, né, o ixi. Agora vamos degustar. Você vai dar a nota, né, do prato. Vamos lá. Lembrando que a tenda o ixi fica aqui na rua Exaura Aparente, mas você também pode saborear todos esses petiscos lá na boate Le Napoléon, quintas, sextas e sábados, não é, Tiago? A partir das sete e meia, você pode ir degustar todos esses petiscos japoneses e ficar até a balada, inclusive com a entrada gratuita na boate. Isso é uma novidade bem bacana. Isso é. A gente tem todo o carvado lá, panco de variedade como petisco, com camarão, filé e fritas, yakisoba e uma variedade de sushi também. Com certeza. Sushi aí antes da balada, minha gente, agora a gente vai experimentar e eu te convido a saborear, a imaginar aí o sabor em casa. Vamos lá. Bom, você aí em casa deve estar imaginando. Me lembrou muito aquele sabor, Tiago, do ceviche, aquele prato peruano, não é? Que a gente também tem esse preparo aí do peixe no limão. Uma delícia. Correto. Eu fiz inspirado nesse prato mesmo. Só que eu fiz um, agreguei alguns ingredientes a mais. Criação sua, então. Criação minha, para dar um toque diferente, né? Verdade. Deu um toque diferente. Aliás, ficou saborosíssimo. Se você não quiser experimentar e fazer a receita, não é tão habilidosa como o Tiago, pode vir, então, a Tendo Aixi e experimentar. Você não vai se arrepender. Tiago, muito obrigada pela participação, viu? Correto. Obrigado a você. É um prazer. Nós agradecemos também a Tendo Aixi. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem, mais uma receita para você. Até lá. Tendo Aixi O Geração Gazzetta está aqui no Posto Autoparque, onde daqui a pouquinho vai ter o sorteio de uma BMW Zero. Você que está curtindo o Geração, você gostaria de ganhar uma BMW Zero? Só o Posto Autoparque dá uma BMW Zero para você. Vai bater um papo com o proprietário aqui, Bruno Cotapaiva. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Cezinho. Obrigado por essa oportunidade. A gente, o Posto Autoparque, desde 4 de abril, ele sempre optou por esse tipo de premiação. Isso já é o terceiro carro que nós damos. E, se eu não me engano, 20 motos, mais ou menos. Porque a gente acha que é uma forma de a gente retribuir um pouco do lucro que a empresa tem diretamente para os seus clientes. Agora é o seguinte, aqui no Posto Autoparque, você é bem atendido, ainda concorre sempre um prêmio de alto nível. Sempre foi assim, Cezinho. A gente acredita que isso é uma forma de a gente corresponder, de a gente atender as pessoas. A gente considera isso, Cezinho, não só um incentivo, mas também uma grande ajuda. Aproximadamente quantos cupons tem aqui, Bruno? Olha, Cezinho, nós distribuímos em faixa de 900 mil. Mas há muitas pessoas também que pegam o cupom e, às vezes, por esquecimento, não preenchem. Mas acreditamos que, no mínimo, 700 mil cupons tem aqui. É cupom pra caramba, hein? Agora, como é que vai ser o esquema aqui do sorteio, Bruno? Olha, Cezinho, o sorteio vai ser o seguinte. Nós vamos escolher, entre o público, nós vamos escolher cinco crianças. Dessas cinco crianças, nós vamos tirar uma criança, uma criança para ficar aqui, mexer, mexer bastante. E depois, então, tirar um número. Vamos compor uma mesa com três senhores, junto ao público, de pessoas que participaram, para dar mais transparência na escolha do ganhador. Agora é o seguinte, vocês convidaram o auditor fiscal para estar aqui, não é isso? Ah, sim. Nós encaminhamos para todos os órgãos que controlam esse evento, para que venha ver a clareza do sorteio. O Autoparque já tem credibilidade, porque nós já fizemos vários sorteios. E é assim, como todo mundo vê, com a maior transparência. E não tem aí. O carro está aí, é um carro de grande valor, um carro de uma grande marca, tá entendendo? Acredito eu que o ganhador será muito feliz, porque o valor de um carro desse, eu acho que muda a vida de muita gente. Muda mesmo. Agora, só o Posto Autoparque faz isso para você. Olha, a galera está colocando os cupons aqui. Olha a quantidade de cupons. Olha só a galera que está aqui em volta, aqui do Posto Autoparque. Todo mundo torcendo, todo mundo querendo ganhar essa BMW zerinha, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para você, é claro, o ganhador. Do meu lado aqui está Eris Lake, advogado. Ele está concorrendo a essa BMW zero. Eris Lake, o que você acha desse tipo de promoção que o Posto Autoparque está fazendo? Cara, isso é muito bom para a gente que é cliente, né? São incentivos ao consumo. Nosso amigo Bruno, empresário aí, iniciou aí, fazendo essa campanha muito bacana. E só quem nos favorece são os nossos consumidores, né? Você está torcendo muito para ganhar essa BMW? Com certeza, claro, com certeza. Torcer, quem ganha. Chegou a hora, você vai descobrir agora quem vai ganhar a BMW zero. A garantia chegou a mão, pegou. Passou a guarinha para o Volney, o Volney vai conferir se está tudo certo. Volney, tudo certinho aí? Tudo preenchido corretamente. Mostra aqui, mostra para a câmera, Volney, mostra para a câmera. Esse aqui é o ganhador de uma BMW zero do Posto Autoparque, olha. Vamos levar agora para os fiscais que estão aqui, ver se está tudo certo. Está tudo certinho? Então é o seguinte, vamos lá, vamos repetir. Marcos Campos, da rua Xingu, 141 do bairro Jorge Lavalcato. O telefone é o 9231-5254 e o 9231-5260. Então é o seguinte, vamos ligar para o Marcos, que eu estou arrepiado aqui, eu quero ver o Marcos recebendo a BMW. O senhor Marcos está aqui? Olha, não está. Vamos pegar o telefone, vamos ligar para o Marcos. Oi, quem fala? Seu Marcos Campos? Seu Marcos Campos aqui, quem está falando é o Volney, do Posto Autoparque. Tudo bom? Tudo bom. Seu Marcos, nós estamos ligando para avisar para o senhor, lhe informar que o senhor foi o grande sortudo da BMW. BMW, sério? Sério? A gente está ligando para o senhor. Eu vim para cá correndo. Nós estamos ligando nesse exato momento para lhe convidar para você vir receber a sua BMW, zerinho. Agora? Agora? Bem, acabou de chegar aqui no Posto Autoparque, o ganhador da BMW, meu amigo, você acreditou que você ganhou a BMW ou não? Agora eu estou acreditando, mas quando eu recebi a ligação não acreditei não. Você estava nervoso na ligação, não era? Estava, porque a gente nunca espera, mas eu sempre falei para a minha esposa, quando começou a promoção eu falei, amor, eu só vou abastecer lá. E cada vez que eu colocava esse cupom aí eu acreditava que havia uma possibilidade. Quantos cupons você colocou aí? Rapaz, eu abasteci aqui muito, acho que cheguei a abastecer umas oito vezes. Verdade a promoção ou não? É verdade, é verdadeira, a promoção é verdadeira. Agora, o dono da BMW não é esse cara não, é aquela senhora ali que é a esposa dele. Qual é o nome dela? Antonina. Antonina, tudo bem? O verdadeiro dono da BMW, eu sei que é você, que não é ele não, é você. Verdade ou mentira? Verdade. Vai deixar de dar a voltinha? Vou, vou sim, vamos passear nela. Está feliz? Muito, muito feliz. Está certo, é isso aí. O ganhador da BMW está aqui do meu lado, a ganhadora também está aqui. Essa é a BMW e eu faço questão agora de entregar para o casal, para você, meu grande amigo. Olha ali, vamos virar aqui para a BMW, entregar para você a BMW, o sonho de muita gente. Ele não continua não acreditando, meu brother. É a sua. Parabéns. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Esse é o ganhador da BMW. Senta no sofá porque próximo bloco tem Cruzeiro do Sul, hein? Expo Juruá para você. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Daqui a pouco a gente volta. Se eu fosse você, eu não perderia por nada.